A arma é apreendida no centro administrativo aqui em Teresina. O dono da arma, ele não tinha autorização para andar com ela na rua. Francisco Filho, meu filho, coloca aqui o garotinho da praia. Apai o garotinho da praia. É da praia, mas faz tempo que não vai à praia, eu tenho certeza. Fale aí pra gente o que foi que aconteceu, Francisco. Vamos lá. Dois homens foram conduzidos aqui para a central de flagrantes através dos homens aqui da Rony. É o seguinte, esses dois homens estavam em uma motocicleta dirigindo de forma irregular pela contramão ali na Avenida Maranhão, próximo ao centro administrativo. Contramão, atitude suspeita, a polícia resolveu abordá-los. Quando foi encontrado com o Samuel, um deles, um revólver calibre .22, uma certa quantia de dinheiro, três munições intactas, um relógio e uma joia. Acredita-se que seja oriundo de roubos. O Samuel ficou detido. O outro homem conseguiu sair da central, já que nada foi encontrado com ele. A motocicleta também não tinha restrição de roubos. A importância é que esse Samuel ficou detido, a arma tirada de circulação, porque, com certeza, eles estavam querendo assaltar ali na região do centro administrativo Zona Sul de Terezinha. Tchau, tchau.